Eu acho que toda a gente estará a perguntar o que é que uma jurista faz no meio destes economistas. Mas, pelo menos tenho a vantagem de poder errar um outro momento. Bom, eu sei que o meu tempo já acabou antes de começar. E vou tentar ser breve, mas não deixando de dizer, pelo menos, aquilo que considero essencial e que a equipe trouxe. Pronto. Pronto. Isto é só um slide de suporte, se alguns podem sair. Como é que nasce o regime público de capitalização? O regime público de capitalização nasce de um contexto de reforma, de forte ajustamento das eventualidades diferidas, ou seja, do valor das pensões, que é a introdução do fator de sustentabilidade. Portanto, em 2007, todos tínhamos a consciência de nos rever o regime e daí resultaria um corte futuro com alguma magnitude. E, portanto, logo se começa a negociar com os parceiros sociais e se faz no primeiro relatório de propostas da reforma, a proposta de criação de um instrumento de pôr à disposição das pessoas a possibilidade de combatar os efeitos do fator de sustentabilidade, se começassem a contribuir para um regime que era criado pelo efeito. E, assim, depois isto verteu no texto final do acordo e, pela mão até da professora Nazaré Costa Cabral, é introduzido o regime na lei, a autora material, já da norma, é introduzido, de facto, uma caracterização do que já foi organizado para ser o regime público de capitalização. A norma é feita, portanto, o regime é instituído na lei de bases, no âmbito do sistema complementar e, do âmbito a seguir, portanto, está criado o regime, está feita a lei, que é a forma mais fácil, mas está construído o regime naturalmente e, como sempre, num registro de trabalho partilhado entre gabinetes e organizações, no caso, o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização e a Direção-Geral da Segurança Social e, assim, construímos um regime complementar, inserido. Então, eu não me dou nada bem com estas coisas, estou sempre a voltar para trás, aqui diz que é para a frente, desculpem lá. Portanto, é só uma pequena abordagem, o sistema de segurança social tem os tais três sistemas, também a culpa é da professora Nazaré, porque antes eram subsistemas, mas agora são sistemas e, portanto, o sistema de proteção social de cidadania, previdencial e do complementar. O regime público de capitalização insere-se na lógica do fomento dos regimes complementares. O objetivo geral, já vos falei, é, de facto, um complemento à pensão. Portanto, nós estimamos o corte do fator de sustentabilidade e quisemos disponibilizar um instrumento que, se a pessoa também contribuísse os mesmos 40 anos, conseguisse, por de lado, uma verba suficiente para complementar, de facto, esse corte. E as contas a que chegámos era uma contribuição de 4%, 4%, depois perdimos mais dois níveis de possibilidade de ajustar, quem não pudesse contribuir os 4, podia optar pelos dois, ou se tivesse os 50 ou mais anos, como já começava a contribuir mais tarde, podia optar pelos 6%. E, portanto, criou-se, assim, um regime complementar, que, por natureza, era voluntário, portanto, a pessoa ou se sujeitava ao corte do fator de sustentabilidade, ou podia, como a tal, trabalhando até mais tarde, portanto, recebendo durante menos anos de pensão, ou contribuir mais cedo. E logo se disse que seria um regime organizado e gerido pelo Estado. E este, sim, em verdadeira lógica de capitalização, capitalização individual. Portanto, quando, no caso, um trabalhador aderisse, isto está colado, de facto, ao regime previdencial, pode ser uma crítica, mas ele é construído assim. Ele está como complementar do previdencial. Por isso, faz sentido que seja apenas para quem contribui, obrigatoriamente, para o previdencial. Depois, como visa combatar o fator, ele está diretamente relacionado com a massa salarial, tudo aquilo que eu ganho e que pretendo substituir. E, como está inserido na capitalização, então, será criada uma conta em meu nome. Este dinheiro é meu. Não vou ter acesso a ele até me reformar, porque ele é um complemento para avançar, mas é meu, está em meu nome. E vai integrar um fundo, que é um património autónomo. Portanto, vai ser convertido em unidades de participação. Portanto, a partir daí, dentro de um regime de capitalização pura, mas voluntário, complementar, podemos considerar o terceiro pilar, complementar, de facto, do previdencial. Inicialmente, o regime abarcou, então, só os trabalhadores inscritos nos regimes obrigatórios, envolvidos 10 anos, embora a proposta tenha sido feita muito, muito mais cedo, mas as coisas só aparecem no tempo que é escolhido para que elas apareçam, porque logo se sentiu que também se podia alargar este regime, pelo menos ao seguro social voluntário, embora, enfim, as regras da pensão são totalmente diferentes, mas fazia sentido, até porque havia manifestações de vontade nesse sentido, mas isso só foi agora possível com a alteração que foi publicada esta semana e que entrará em vigor no dia 1 de hoje. Ainda assim, continua a ser só para pessoas que contribuem para um regime de pensões. Continua a ser um complemento. Pode vir a equacionar-se, faz sentido ser para o público em geral, se não faz com o instrumento, continua ligado. Espero que não tenham fome, porque agora não é barulho, é cheirinho de comida. E o que é que, do ponto de vista? Portanto, todo o regime está construído na lógica do que é um regime público no âmbito do sistema de segurança social. Quer isso que se trata, é um regime público dentro do complementar, mas tem âmbito material, tem âmbito pessoal e até tem contribuições, porque ele foi construído dentro desta lógica dos regimes. E então, qual é o âmbito material? Ou seja, qual é a prestação a que eu vou ter direito nesse momento de referir? E então, considerou-se que se devia dar às pessoas várias opções, até porque, como a senhora professora Maria Tereza nos explicou, quando os regimes são jovens, há um determinado perfil e quando eles ingressem, há outros. Aqui significa que, para quem começou a contribuir tarde, vai ter pouco dinheiro, e, portanto, provavelmente também optar pela renda, não é muito vantajoso, porque o montante é pouco, teve pouco tempo para pôr dinheiro de lado. E, portanto, pode optar pelo resgate, ou optar pela renda vitalícia, portanto, são todas disjuntivas, ou então, cumulativas também. Pode optar pela renda, pode resgatar o capital todo, pode resgatar uma parte e colocar outra parte no plano do conjo ou dos filhos, pode combinar tudo, desde que a renda não seja inferior a 10% do IAS, o que neste momento são 42,89 euros. Portanto, se tiver lá muito dinheiro, pode ficar com uma renda de 50 euros e resgatar o resto, e fazer o que lhe aprecia, ou então, passar. Depois, já vos falei das taxas, portanto, não vale a pena. Uma particularidade apenas, que ainda não referi, é que como nós contribuímos, está sempre na lógica de realmente discutir, mas como eu contribuo para mim mesma, não há muita preocupação se eu deixar de cumprir, portanto, não há cobrança executiva. Para mim mesma, estar a gastar meios do Estado para essa cobrança não faz sentido. Mas, pretende-se que a pessoa contribua com estabilidade, pelo menos naquele ano, e se no ano seguinte quiser deixar de contribuir, simplesmente suspende a adesão e o dinheiro continua a ser gerido em regime de capitalização. E depois, se quiser, regressa, volta a contribuir, e se quiser, muda de taxa. Porque se pede alguma estabilidade, para que, de facto, possam compor as carteiras também, quer para durar, quer a taxa um ano, quer a base de incidência é feita de ponte ao salário, mas as condições ficam fixas. Em cada ano, em cada ano, fixa-se a base, fixa-se a taxa, e a contribuição é sempre feita por transferência bancária. Portanto, também aqui se introduziram métodos baratos de recolha de dinheiro, de não cobrança, para que os custos de gestão sejam, de facto, desprezíveis. Portanto, não consumam capital. Novidade. Pronto. Até este mês, só o trabalhador pode contribuir para si mesmo. Quer dizer, alguém pode pagar a minha conta. Se eu der a conta de outro, desde que assim queiram. Mas introduziu-se uma novidade que, a meu ver, é muito importante e pode ser bastante significativa, ou não, vamos ver, no desenvolvimento futuro do regime, que é a possibilidade de a entidade empregadora contribuir em vez do trabalhador. Portanto, o trabalhador tem que aderir. Eu quero aderir este regime. E a entidade empregadora vai poder pagar em vez dele. Ao poder pagar em vez dele, há aqui dois tipos de incentivos. Pelo menos um mais substancial do que o outro. É que nos termos... À frente está o artigo correto, mas eu acho que é o artigo 44. Isto nunca pode ser base de incidência contributiva. Porque as contribuições para PPRs não são base de incidência contributiva se não forem resgatados antes da reforma. Este, do ponto de vista legal, não pode ser resgatado antes da reforma. portanto, há aqui, de facto, um incentivo forte. Para que se ainda não está gostar muito, mas é o facto. Não é base de incidência contributiva. E depois, claro, que é a despesa, na vez não para a entidade empregadora, mas há aqui uma vantagem, quer para a entidade empregadora, quer para o trabalhador. E há, de facto, um apoio do Estado. Há um incentivo ao fomento da poupança para a renda da reforma. Porque, de facto, como é que é? As pessoas são despoiscentes, já diam para amanhã o que podem fazer hoje. Portanto, há aqui um incentivo. Um incentivo. Do ponto de vista fiscal, o incentivo é na dedução à coleta. Tem sido um incentivo cada vez mais magrinho, mas ainda assim continua a existir. o fundo é gerido em capitalização. E depois, eu esta gosto sempre de dizer, quem me ouviu já dizer isto, sou repetitiva, mas eu adoro esta parte, porque é verdadeiramente excepcional de tudo o que é a ordem jurídica, que é o facto de que é o salvozinho, que é o componente. São incinoráveis. São incinoráveis e são transmissíveis. São transmissíveis. O incinoráveis, por acaso, pensei que não deixassem de passar que fossem longe demais. o intransmissível logo onde se faz sentido, porque a pensão também não é transmissível, a não ser depois por morte, não é? Mas se nos divorciarmos, a pensão não vai na partilha de banho, não é? Portanto, a pensão é de cada um, a carreira contributiva é de cada um. Enquanto que o salário foi partilhado, quando temos nos casamentos e não adquiridos, e não geral, o salário é darmos, mas a pensão não é. E, portanto, entendemos que esta prestação também não devia ser e, portanto, também não a poupança que está ali de lado. Portanto, é, de facto, uma verdadeira poupança para a idade da reforma. Não há cá, não podemos gastar em outras coisas, não nos deixam, mas quando lá chegarmos, teremos uma agradável surpresa. Dá bocado, eu acho que o melhor exemplo do quanto gostamos deste regime, que também é o ideal do Instituto de Capitalização, é que todos que aqui estamos somos a direto. E, portanto, confiamos na gestão e somos muito preocupados com a gestão. Portanto, o fundo é gerido em capitalização. Claro, portanto, há o tal fundo autónomo, há o regime, o dinheiro é posto no fundo, não paga dívidas do Instituto, o Instituto não paga dívidas do fundo, tanto há uma autonomia não é postado, não integra as contas públicas. Aquele dinheiro é meu, desde a Maria de São Fernando, eu posso ir lá ver-lo todos os dias se vai acontecer, porque é o mundo, não é? Todos os dias posso ir consultar a minha conta, não o faço, mas devo-lhe. E, portanto, a gestão, isto é muito importante, porque é uma das críticas que é apontada, ele é gerido em capitalização, a gestão tem um regulamento também de contravões à carteira, que também, infelizmente, tem o mínimo de 5% da dívida pública portuguesa, mas a carteira é mais liberta do que a do FEFSE, e depois, do ponto de vista da transparência, ele está sujeito, as contas são auditadas por auditores externos que todos os anos o Instituto estão de fundos de capitalização, contrata, para auditar as contas de todos os fundos, tem o fiscal único e está em um Tribunal de Contas. Há quem critique o facto de não ser supervisionado pela CMVM. Eu entendo que não faz falta gastar dinheiro nessa supervisão, porquê? Porque é um regime de adesão, eu não vou a um balcão negociar, eu não vou. Portanto, a carteira é pública, está com limites em portaria, eu não adiro, a minha base de incidência é determinada pelo que está no regime, eu estou numa taxa, o quanto muito claro, devia ser, e isso é explicado, está no prospecto que está publicado na página da Segurança Social, quando toda a informação relevante, e este será talvez o dado mais sensível ao que é preciso facturar a sua. Não é de cantabilidade garantida, não é? Há aqui algum risco, gestão é perdente, mas pode haver algum risco de teta de capital. Esse facto, mas enfim, o contexto da CMVM que controla a informação da venda do produto, aqui não há nenhuma venda de produto nenhum, há uma adesão às regras do jogo que estão previamente estabelecidas por instrumentos legais. Portanto, eu fui sempre defensora desta parte, aqui os meus colegas não tanto, mas enfim, é a forma como eu vejo, mas também não acho que seja um problema se passasse a ser supervisionado. Enfim, pronto, é mais um custozito que também se pode diluir. Outro aspecto muito importante é que se tivermos a infelicidade de falecer, o saldo da conta é transmissível para os herdeiros legais, claro que se verificam as regras da herança, se também fizermos, podemos afastar as regras legais em algumas circunstâncias, porque é poucas, aqui também pode ser, também pode ser feito. depois, numa alteração que foi já introduzida muito no fim da construção do regime, porque é um bocadinho bizarra, quando nós aderimos a um fundo desta natureza, a partir do momento em que optamos por uma pensão, se morrermos no dia seguinte, devia morrer connosco o direito. Ainda assim, o legislador entendeu que devia dar aqui uma espécie de um período de alguma garantia, vá lá, que se não vivem mais do que 3 anos, pelo menos durante estes 3 anos, ainda uma parte da reserva matemática não consumida passa para os herdeiros, que vai reduzindo, naturalmente, no início dos primeiros 12 meses é 100%, depois do segundo ano já reduz para 66% e no terceiro ano para 33%, pronto, se for 3 anos e um dia, já não há herança para ninguém, porque quando entramos na pensão, entramos num sistema de mutualismo de risco. Há os que morrem mais cedo que beneficiam os que morrem mais tarde. Há uma mutualização do risco. Pronto, é isto o que eu vos acabei de dizer, a formação está toda disponibilizada para aderir as determinantes e que já agora deixam de vender, é só ir à página da Segurança Social e aderirem, tem que pôr lá o bolso de níveis vizinho, do onde será, vocês aí, todos os meses, o entendo. Alguns números só, alguns números só, reparem, enfim, isto é só um instrumento de poupança, quem ganha nada com isto, é aliás, uma das vantagens é que o GFC não tem um fim lucrativo, não o visou, portanto, todo o rendimento obtido é para nós que somos aderentes. este foi a evolução do valor da unidade de participação que começou em 2008 com 1 euro e atualmente vale, eu não consigo ver, doutor José Vidrago, 1 euro e 40 e qualquer coisa, não é? 1 euro e 40 e tal. Esta é a valorização média, portanto, nós recebemos todos os anos em janeiro um prospecto assinado pelo professor Manuel Bogueira, com a redução da carteira, com a rentabilidade, com o investimento, portanto, também cumpre aí as regras aplicadas aos pontos. Alguns números só por comparação, a doutora Teodora Cardoso dizia que isto era muito pequenino em comparação com os PPRs que são 15 números. Numa análise feita pelo senhor professor Manuel Bogueira, que eu copiei, mas depois eu lia a fonte, eu lia a fonte, portanto, a Manoel é deste, é exatamente, o regime público de capitalização sem divulgação nenhuma, sem ninguém querer vender a marinha, e essa pode ser uma crítica, de facto, não tem 45, infelizmente, não tem 48, tem 43 milhões de euros, ou tinha 43 milhões de euros em 31 de 12, agora terá um pouco mais, tem quase 8 mil aderentes, tem entregas, teve em 2017 uma entrega de 3,7 milhões de euros, e foram rescatados quase 1,8 milhões de euros, que chegaram à reforma, sendo que as rendas são ainda muito reduzidas, eu acho que as pessoas podem, de facto, querer o dinheiro porque têm medo de morrer mais cedo, mas também acho que ainda é muito jovem para se poder tirar conclusões. ao fim de 10 anos de contribuições para quem começou logo no início, pode já ter lá o dinheiro simpático, como dizia aqui o doutor Henrique Cruz, que já lá tem o dinheiro simpático, mas pode ter menos, não é? E, portanto, pode não dar uma renda significativa, e as pessoas ainda querem a resgatar, ainda é preciso esperar um pouco mais. Mas isto compara bem com o que é o panorama dos outros fundos em Portugal. portanto, em 84 fundos abertos, em média, têm 24 milhões, uns terão mais, outros terão menos, portanto, o FCR tem 43, estou quase a preparar. Essas entregas de médias anuais são 2,8 e em média têm 2,7 mil beneficiários, portanto, o regime público de capitalização compara bastante bem. Estes são os aderentes tipos, homens, blá, 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 pronto, eu passo, doutora Nazaré. Porquê que isto é um incentivo à poupança como está no compromisso que se assinou com os parceiros sociais e está depois no preâmbulo do decreto-lei original. É um incentivo à poupança porque tem gestão pública, embora pague a gestão como é gerido por uma entidade baratinha e que gera um fundo que tem 16 mil milhões de euros, quando distribui proporcionalmente os custos, o que se imputa ao regime público e a capitalização é muito baixo e por essa via, se calhar, como diz o professor, por aqui também se atuou no mercado fazendo com que os gestores de fundos de pensões baixassem as comissões. Não é nada que se compare com os 2% ou os 3%, 0,01, alguma coisa assim. Porque não paga, porque não paga de facto para a segurança, não é base de incidência contributiva, porque tem deduções ao IRS e porque da renda vitalícia também tem benefícios de tratamento fiscal. portanto, há aqui de facto um incentivo do Estado que é dado sob esta forma à poupança. Só para refletirmos, ao fim de facto de 10 anos é o momento de se refletir sobre o regime público de capitalização. Eu acho que temos que refletir muito sobre o que é que correu menos bem, o que é que podia ter corrido melhor e em que é que ele ainda pode ser melhorado para além desta reforma que se fez agora. Eu acho que falhou muito na divulgação. De facto, este instrumento existe, mas a maior parte das pessoas não sabe que ele existe. Eu estou, sempre que estou a falar dele, a maior parte das pessoas que estão com a minha sala não sabem que ele existe e fazem mais perguntas e têm curiosidade. O tratamento fiscal também veio a decrescer, porque foi assim também com os PPRs. depois podemos equacionar e isso proposto não foi ainda possível tecnicamente, porque era essa a vontade, que a partir da quantidade empregadora em vez de ser total seja só parcial, que foi só um impedimento técnico, de facto. Pode ser interessante, a entidade patronal pode querer pagar 2%, mas o trabalhador querer pagar os outros 2% e ter uma coisa de divisão de 4%. Podemos pensar na possibilidade de se resgatar antes da reforma em determinadas circunstâncias como nos PPRs, mas aqui podemos estar a desvirtuar muito o instrumento. Não vejo com muita simpatia isso, mas deve ser equacionado. E depois, se poderia ou não ser alargado a todos os cidadãos, do ponto de vista da complementariedade também não faz muito sentido, mas enfim, são pistas que podemos refletir, sendo que a que eu considerava mesmo mais importante é um pouco na linha até do que disse a doutora Teodora da consciencialização do cidadão que também tem que fazer alguma coisa por si e que pode fazer alguma coisa por si e para isso tem um instrumento público que tem regras em que pode confiar e que não vai às contas públicas, portanto, dá aqui um bocadinho mais de margem de confiança. Portanto, eu resta-me agradecer a vossa atenção e paciência. e... 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 e...